velho a uva é uma rica velho, ela comprou o que que fazer não vou dormir hoje só de noite porque estão no meu coração de rio eu comprei vip comprei, também comprei seu marido que é bom, não te dá essas porra, né, afiaf, afiaf ah velho, eu já falei ah, seu marido é viável eu já falei nossa velho, a primeira ah, falou, falou, já af, teve login errado fiz um easy esses moleque do superf é muito engraçado, velho arqueiro arqueiro é da hora, velho um headshot na besta já era, é, ufa, tô no meu time esse ex debum, ele tá de force field ligou force field só porque, enfim, eu tô no time dele ah, não, é o outro carinha user, join your channel é o player do du falou, eu, falou aí, pessoal falou, next falou, Thiago falou lembre-se dos gringos vamos ver eita me cura nada falou, Thiago falta eles aparecerem daqui a pouco aí ah, falta eles topar por aí hein, leofa é não, agora leofa é a tradução oficial do, do mania é, por favor mereço mais vips por favor, né então, falou aí, pessoal um abraço ô, filha da puta velho, o moleque voou o céu não foi lá na minha frente não gostei ô, Marcos faz amor, Marcos ai, meu curador morreu o cara tá de que, o aura force field, quer dizer porra desengraçado cadê os mods dessa porta tem arco o dia inteiro no servidor caralho ah, sabe que eu vi o fevequinha velho, eu tive que pegar o OP aqui porque eles estavam fazendo o teste aí, tinha um jeito eita a vergen af é da obra, é de Deus tá, continuo tá, tem um jeito do mod, né que eles estavam vendo que tinha mod fazendo o seguinte no TP, batendo os moleque com bandeira é, isso que eu falei que ia acontecer mas tá acontecendo isso lá, seus moleque, filha da puta sabe o que tá acontecendo? eles estão morrendo, deve ter que me abissolhado ai, meu curador ai, que susto desce o cacete nesse nesse leque desce leque, eu vou te matar leque leque oh não tô gostando foi, você quer x1 nessa porra? você quer x1? x1? cadê? foi clicado por autoclique, seu bosta pia, recupera a bandeira vai se cacete na bia barra marcos barra herê ai, o cara de force field de novo eu vou morrer ah, eu achei que o cacete é a bandeira de force de FF é, player player Dudu ah, fi para achar falta no meu curador não fiz nada tira, ficou legal é legal sair com o speed no ó eu oi tá ligado, pode falar colorido, né? aham eu não quero te falar colorido acho que vai afis 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 deixa eu te falar que o moleque passou por mim e me deu um hit eu matei easymente vai patingar ai, mãe, desculpa, você mudou de skin, foi mal mudei? não sei, tá esquisito, tá estranho, tipo, parece que seria um dinossauro meu deus, parece ser um dinossauro meu deus, parece ser um dinossauro meu deus, sou um dinossauro é uma desgraça ninguém é com ele oi rei, não, não, eu ganho, eu ganho, eu ganho, eu ganho, eu ganho, eu, 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 eu sou lindo, eu, 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 os lindo, lindo, vantagem, acabou essa porra, é isso mesmo? sai peraí, acabou ou não? Ah, pode ir na premierão, acabou, acabou nunca ו ok o que ele tem que fazer o meu coração e tal o que ele vai morar a partir da minha frente o pior é que não sei o que ele a fiaf 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 oi 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 artist oi ir a a a a ou O palhaço, você tá só aí fora. Tá vacilando. Você tá achando que a gente tá com cara de queijo de circo agora, é? Porra. Tô com um palhaço aqui. Legal que todo mundo só atira em mim, né? Tem um pôr ali. Um ponto verde no meio do céu. Ai, 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 ai. Mata o hack, Leova. Mata o hack. Aff, nossa, ele fez a lá. Pera, eu tô... Menos um inútil. Vou remover suas técnicas na PVP já. Eu sou o último, eu não vou ser removido, né? Não, você é o primeiro, você já tá removido, é diferente. Entra, entra no truque. Ah, craque, agora. Não. Na moral, ai. Ei, sai, caralho. Metralha. Assim não. É o seguinte, esses caras tão querendo morrer. Ai, eu tô com uma cabecinha no meio do bloco. Eita, hack, que hack, eu vi a flecha vindo em mim. Ah, o cara fez a flecha em mim e... E bateu em mim, e voltou. Que hack? Como que o Benfora saiu com uma flecha desse jeito? Olha ele. Olha, olha, olha. Olha, está. Eu maloquei o dele, ele, velho. Premium, velho. Com licença. Premium, é premium, vacilão. Já acabou, está bom, Staff? Ah, não gostei. Muito rápido. Matei muito. Matei dois. Ah, está vendo a sua porrinha aqui? Está vendo aqui, ó? Aqui? Já. Tu poderia ter isso. Mas eu pedi o meu e te irei para os amiguinhos que ficou pedindo. Ah. Ah. Eu pedi uma vez as belezas. Ué, reconhecimento pelo trabalho dela. Ela nunca ganhou nada, agora ela ganhou alguma coisa. Ah, eu pedi um e dar. Nossa, eu pedi uma vez. Nossa, sua mãe. Ah, chorão. Ai, o cara, eu matei ele na flecha e ele ficou... Ai, meu Deus, o céu, ela me matou. Não, não. Defeito. Ai, eu entrei mais.